500 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de milho verde, 150 ml de água gelada, 100 gramas de ovos, que seriam mais ou menos 2 ovos, 100 gramas de fubá mimoso, 75 gramas de açúcar refinado, 50 gramas de leite condensado, gente, não fica melado não, viu? Muito bom. 30 gramas de fermento biológico fresco, 25 gramas de manteiga, 12 gramas de sal, 10 gramas de reforçador de massa, 8 gramas de erva doce, e 5 ml de essência de milho verde. Menino, é até que fácil fazer, né? É fácil. Vou provar agora o bolo que você me passou, a fatia, de milho enlato. E que é mais quebradíssimo, né? Sinto diferença? É. Mas não tá bom, hein? Eu gosto muito do enlatado. Eu gosto tudo. Por mim, eu comi todos os quatro de uma vez, o que eu vou fazer agora? Vamos começar? Vamos lá. O que você começa? Então, Cátia, aqui eu tenho a farinha de trigo, tá? Você pode colocar tanto na bancada, como num refratário, tá? Tá. A farinha de trigo. Você falou do fermento fresco, tá? É. Se você for usar o fermento seco, aí eu uso três vezes menos, que ele é mais forte. Mais forte, né? Exatamente. Aí você mistura na farinha? Isso. Vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho a farinha de trigo, tá? Tá. Vou acrescentar todos os secos, tá? Ó, Cátia, ó, uma dica que é muito importante, nunca se mistura o fermento com o sal, porque vai matar os micro-organismos do fermento, tá? Se tivesse açúcar, ele podia pôr os dois juntos, né? Isso, isso. Ó, vou colocar aqui o açúcar, tá? O sal. E o fermento não foi ainda? Não. Aqui eu tenho o reforçador de massa. Se eu não encontrar o reforçador de massa... Todos os locais vocês encontram. É fácil, né? É fácil, é fácil. É junto com aquele fermento biológico seco, né? É outro envelopinho do lado, né? Isso, ó, Cátia, o que eu vou fazer? Eu vou misturar. Tá. Misturar. Já posso também colocar aqui o erva doce, o fubá. O fubá junto. Isso. Deixa eu ver. Vou misturar aqui. Tá. Então, misturar todos os secos, exceto o fermento, que não entrou ainda. Pronto, vou misturar aqui. Agora eu posso colocar o fermento. Então, eu não posso colocar ele em contato com o sal. Tá, por isso que você misturou tudo antes. Isso, vou misturar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Estamos te mostrando como fazer até então. O que o chefe Francisco fez? Juntou os ingredientes todos secos. Por último, o fermento. Depois que já tinha misturado tudo com o fermento, agora vamos para os úmidos, né? Exatamente. Ó. Ô, Cátia, eu vou acrescentar também aqui a manteiga. Tá. Tá. Leite condensado. Engraçado que a gente não sente esse adocicado do leite condensado, né? Então, a quantidade de... Eu coloquei uma quantidade e pouco de açúcar para não ficar muito doce. Queria colocar o leite condensado para não ficar também muito doce. Muito doção, né? O que eu vou fazer, Cátia? Eu vou bater esse milho... Com a água. Exatamente. No liquidificador. Não com a água do milho não, né? Você pega água comum, né? Não, não. É, mas se você quiser, é uma boa dica, tá? É, porque a água já está lá mesmo, né? Já tem o sabor do milho, né? É, então. Pode, né? Exatamente. Ó, vou colocar aqui no liquidificador. Vai colocar o ovo também, não? Não, não precisa, não. Quer que eu liga? Porque esse aqui, ele é meio cismado. Tá. Perfeito, perfeito. Ô, Cátia, olha só. Vou colocar aqui os ovos, tá? Os ovos, tá? Que são 100 gramas. Esse aqui é do pra mim. Um ovo médio, o Cátia, ele pesa 50 gramas. Tá. 30 de claras e 20 de... De cheiro, tá? Ó, vou misturar aqui. Deixa eu ver isso. Vou misturar aqui. E rende bastante esse pão? Rende. Aqui eu faço três pães. Três pães? Tá, três pães. Mas também depende do tamanho que você vai fazer, né? Ah, é, é verdade. Ô, Cátia, aqui, pra dar aquele toque, que é muito essencial, é a essência de milho verde. Mas não fica com sabor artificial, não, nem exagero, fica muito bom. É, um pouco de essência, tá? Essa essência, ela já tem o corante amarelo. Que já dá uma corzinha pro pão, né? Isso, amarelar. Fica bonito também. Ó, e vou misturando aqui. Tá. Você mistura por último o milho batido com água, né? Isso, eu vou colocando sempre aos poucos. Por quê, Cátia? Porque tem farinha que absorve mais água, outras menos, entendeu? Por isso que eu coloco aos pouquinhos. Exatamente, ó. Vou colocar aqui. Então, a massa, ela fica úmida, mas não muito grudenta na mão, né? Isso, você vai sovar até atingir a rede de glúteo da farinha, que é onde vai soltar as mãos da bancada. Hum, então por isso que aquele sovar de pão é extremamente importante. Gente, ó, Francisco hoje tá trazendo pra gente essa receita maravilhosa de pão de milho que a gente vai assar. Aí, ó. Tá vendo? Na parte do milho. Ó, vou misturando aqui. Quer pôr na bancada? Pode pôr. Tá, já vou colocar na bancada. Tá na vontade aí. Ó, eu vou colocar... Pra pôr o resto, né? Isso. E sovar. É, aqui tem mais uma quantidade, tá? Eu não vou pôr agora. Antes você sova pra ver se precisa, né? Isso, pra ver se pega mais um pouco de água, né? Porque às vezes a gente fica com essa pressa de querer acabar com os ingredientes, e depois o pão não fica tão levezinho como foi o seu, né? E outra coisa, Cátia, tem pessoas que vão fazer uma receita e ficam colocando farinha na bancada. Não precisa, tá? Não precisa, né? Não precisa, ó. Vou sovando aqui. E vai dando uma liga, ó. Vai amassando. E quando você perceber que ficou ainda seca, tem aquele restinho do milho batido com água, né? É, exatamente, é. E eu sempre falo nos meus cursos que aí as mulheres têm que colocar os maridos pra salvar. Ou a gente sova, mas não... Ai, quando eu tô com raiva, eu faço pão. Pelo amor de Deus, tá com raiva, vai correr, vai gastar energia de outro jeito, né? Fazer comida e passar energia não legal. Isso, misturando. Ó, como já tá dando liga? Tá, já tá dando liga já, ó. Será que vai precisar do restinho do milho? Vai, vai, vai. Porque ainda tem um pouquinho na mesa, né? Ó, que delícia. Parece. Parece mesmo. Mas ele é bonito? Ah, ele tá ali, é bonito. E gente boa. Isso é importante. Se for bonitinho, parece comigo. Você viu? Pessoal, ó, vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Tá, e vou sovando. Vou sovando. Gente, amanhã, a gente vai estar com um cientista que trabalhou lá em Oxford, ele vai falar sobre... O Gustavo Cabral vai falar sobre todas as vacinas, diferença das vacinas, de um jeito fácil, o quanto que a vacina é importante, que imunidade vai ter com cada vacina, se quem teve covid fica com a imunidade diferente na mesma faixa etária de quem não teve covid, mas de um jeito muito simples, não perca. Você vai amar e vai ficar sabendo tudo sobre o assunto. O que o chefe Francisco fez? Ele só sovou a massa pra ficar nessa textura. Ela fica úmida, por isso que o pão é molhadinho, né? Exatamente. Ô, Cátia, aqui, ó. Eu sovei bastante, ó. Deixa eu ver. Pode tomar? Pode, ó, viu? Não tá grudando. Ah, que delícia. Ela não gruda. Ela não gruda na bancada e nem nas mãos. Esse é o ponto ideal. Esse é o ponto certinho. E vai sovando e empurrando a massa com o pulso e puxa com os dedos. Exatamente, é. Com o pulso, tá? Olha só, Cátia, depois de sovar bem a massa, tá? O que você vai fazer? Você vai... Quer faca? Aqui. Você vai cortar, tá? Vai depender mais ou menos aí do tamanho que você vai fazer o seu pão. Tá. Nessa forma aqui... Você já untou bem, né? Já untei com margarina. Tá. E a gente vai prender as palhas já, já. Eu vou cortar nesse tamanho aqui de forma aqui, eu vou fazer as bolinhas de 120 gramas, tá? Que é uma trança com três... Tá. Com três massas, né? Com três massas. Exatamente, ó. Então, bolinhas de 120 gramas, se eu for fazer nessas forminhas desse tamanho de bolo inglês. Gente, a gente passa em gramas até primeiro, para quando você for fazer a receita, ela ficar sempre igual. Porque esse negócio de fazer de colher, um dia você põe uma colher cheia, uma colher vazia, então dá diferente. Então, profissionalmente, quando você quiser fazer para vender, esse é o jeito certo. Compre uma balancinha que é baratinho e separa 120 gramas. É como eu falei para você, a receita rende três pães, tá? É, é prático, né? Exatamente, ó. Ó lá. Ó, vou passar a bolinha. Ó, faço a bolinha. Dou uma boleadinha. Ó, vou fazer uma boleada, ó. E vou deixar essa massa, é preciso descansar por mais ou menos aí de 10 a 15 minutos. Ó, rapidinho assim. É, deixar descansar, para depois você modelar. Por quê? Para quando você assar seu pão, ele não baixar. Ah, senão acaba baixando. Ah, entendi. E ter estrutura, entendeu? Por isso que é preciso você deixar um intervalo aí de 15 a 20 minutinhos. Porque ele vai depender muito do clima. É, vai que você mora em um lugar que está quente. Exatamente. Se você mora em um local quente, o que você vai fazer? Você vai reduzir a quantidade de fermento. Tá. Porque aí você não precisa daquele estímulo tão forte, como uma pessoa numa região fria, né? Ó, faço a bolinha aqui. Certo. E deixa eu descansar mais ou menos aí de 15 a 20 minutinhos, tá? Tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou prender as palhas na forma, ó. A forma tem que estar bastante frutada com margarina, tá? Ó. E é facinho, ó. Facinho, né? É só você... Ela gruda, né? Gruda, ó. É só você prender aqui. Eu ponho na base e isso para a lateral. Olha só, Cátia. Só... E aí faço nela todinha, né? Exatamente, ó. Tá. Passo nela todinha aqui. O que é que eu vou fazendo enquanto você faz a trance? Eu já passei álcool gel na mão, já tô toda bisuntada. Acho que eu nasci bisuntada no álcool, né? Deixa eu passar aqui para vocês aqui, ó. Aí eu vou pondo para vocês. Enquanto você faz ali. Olha só. Vou fazer, eu vou colocar um pouco de óleo, pode ser azeite também, tá? Tá. Na mão. Na mão. E um pouquinho na bancada. Tá. E você vai fazer o seguinte, Cátia, ó. Você vai abrindo com bastante cuidado. Ah, não precisa nem de rolo nem nada? Não, não precisa não, ó. Que prático. Vai abrindo. Faz só isso aqui, Cátia, ó. Do enroladinha. Enroladinho, tá? Tá. Ó, e faço um bastão, ó. Parece um rocambole. Um bastão de mais ou menos aí um pau. Tá. Tá? Tá. Vou repetir o mesmo processo. E nas três. Nas três, isso. Ó, e vou enrolando e fazendo um bastão. Tá. Vamos lá. E isso depois de deixar de 15 a 20 minutinhos descansando. Exatamente, ó. E vou fazer outro bastão. Tá. Ó, vou fazer dois aqui, Cátia? Sim, vamos. Porque aí a gente já mostra. Porque aí eu vou fazer um, é, passar no fubá e você também tem a opção de colocar na farofa de fubá, entendeu? Também fica legal. É, exatamente. E gente, é uma massa tão boa de pão que você não acredita. Divino. Muito bom mesmo. Então, é, pô, você vê como é uma receita muito prática, Cátia. Então, receita boa, sabe qual é essa? É acessível pra todo mundo fazer, fácil pras pessoas que não tem muita prática fazerem e ainda que você consiga transformar em dinheiro, né? É, e nesse período que eu falei, de São João... É uma ótima, né? Exatamente. Olha que delícia, gente. Agora, ó, juntou... Juntei as pontas. As pontas. Vou trançando aqui. Faço uma trança de cabelo, né? É, vou fazer, ó. E vou fechar aqui as pontinhas e faço isso aqui, ó. Ó, uma assadinha... Ah, pra não abrir depois. Que linda. O que eu vou fazer, Cátia? Eu coloco um pouquinho de água aqui, ó. Água. No rio, um pouquinho de água. Tá. E passo no, ó. Ah, você tem uma carimbada no fubá. No fubá. E ponho na forma. Aqui cresce de novo? Cresce, aqui vai crescer, tá? Ô, Cátia, ó, vai crescer. Vou deixar descansando aí de uns 20 minutinhos a 30 minutos a período do clima, né? Ó, eu já tenho aqui já fermentado aqui, Cátia. Que linda! Olha, gente, que linda que ficou. 20 minutos de crescimento. Como eu passei isso no fubá, Cátia, esse aqui eu já vou colocar a farinha, a farofa de fubá. Tá. Entendeu, ó. Vou rifar aqui um pouco de água. Como você não passou, não carimbou no fubá antes. Isso, ó. Um pouco de água. E vou colocar aqui, ó, a farofa de fubá. Só por cima. Ó. O forno pré-aquecido. A 180 graus. A 180 graus. Perfeito. E fica essa delícia que eu comi. Alex, não é uma delícia? Ah, delícia. Maravilhoso. Ó, Cátia, ó, só uma dica bacana, pessoal. Como é que eu vou saber o tempo, tá? Faltando um dedinho só, pra encostar nas bordas, você vai colocar no forno. Dica dada, boa. 180 graus. 180 graus.